Começando mais o Cerveja Alinta News, edição de número 230, eu sou Arul do Neto e vou trazer para vocês a notícia do site www.catalize.com.br que fala sobre a venda a recorde da Ambev. Ambev bate recorde de volume de vendas do primeiro semestre com 6,16 bilhões de litros de cerveja. Ambev tem primeiro semestre com volume de venda de cerveja recorde, baseada no crescimento do portfólio de cervejas prêmios. Ambev reportou seu resultado favorável ao terceiro trimestre de 2024, onde também relatou que atingiu o maior recorde de volume da história da cerveja com um semestre com 61,59 milhões de hectolitros. A ampliação da venda de cerveja para o período está fortemente vinculada ao grande crescimento do portfólio prêmio da companhia e das vendas por canais digitais. O volume recorde de vendas representou um crescimento orgânico de 4,2% no primeiro semestre em comparação a igual período de 23, o que equivale a 2,5 milhões de hectolitros a mais comercializado. Apesar do crescimento, o lucro líquido da Ambev teve um recurso de 5,6% para 2,4 bilhões e a queda se deve à menor dedutibilidade do imposto de renda no Brasil, conforme reportado pela empresa. O grande destaque da subida de vendas da Ambev é o portfólio prêmio da companhia. No primeiro semestre, marca como Spaten, Corona e Original cresceram 12,4% no comparativo anual. A empresa declarou que investimentos contínuos foram traduzidos em indicadores recordes de suas respectivas marcas que estão promovendo no seu portfólio. No segmento chamado Core Plus, Bud e Ize foram destaque, com crescimento de 20% no terceiro trimestre. Outro ponto de destaque foram as vendas realizadas a partir do Zé Delivery, que no segundo trimestre apresentou mais de 16 milhões de pedidos. O volume recorde de produtos de maior valor agregado vendidos faz com que as receitas obtidas pela Ambev fossem maiores que o projetado por análise de mercado. Cerveja lenta, passeando pelo mundo através de um gole de cerveja? Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comentem o nosso muito obrigado e até mais!